Olá! Olá! Então a gente veio aqui hoje para agradecer a todos os inscritos do canal, aos novos e aos antigos que já nos acompanham desde o início. Isso aí! E agora, desde que a gente partiu no dia 22 de setembro, o canal tem crescido bastante, muita gente nova está chegando. Então, para essas pessoas novas que não sabem da nossa história, nós vamos contar um pouquinho agora aqui, resumidamente. Então, como começou? Nós nos conhecemos há um pouquinho mais de um ano e Miguel tinha o sonho de viajar pelo mundo. Eu sempre fui apaixonada por viajar, já tinha viajado pelo Brasil. E, então, a gente foi construindo juntos esse projeto, né? Projeto Mochilão, que logo se tornou o projeto Pernas Pelo Mundo. E, então, a gente começou a viajar, fazer pequenas viagens próximas à nossa cidade. Rio de Janeiro, São Paulo. Férias e tal. Tudo já como Pernas Pelo Mundo, numa preparação para crescer, né? Exatamente. Então, para os novos que não sabem, esse nosso projeto, que talvez tenha chegado acompanhando só o Caminho de Santiago, a gente não veio só para fazer o Caminho de Santiago, a gente não está de férias. O nosso projeto começou inicialmente por Madri, ficamos cinco dias em Madri, vou deixar o link aqui em cima dos dois episódios. Depois passamos por Paris também, foi sensacional, vou deixar o link aqui em cima também. E depois começamos o Caminho de Santiago. Que, na verdade, teve muito o objetivo de ser um marco dessa mudança do nosso estilo de vida. Exatamente. Nós já tínhamos vidas minimalistas, né? Que a gente já explicou um pouco disso, assim. Que significa escolher bem pontualmente, bem conscientemente as coisas, não consumir desenfreadamente, porque tudo isso vai moldando uma economia, né? E é fazendo a economia que você junta dinheiro para poder realizar os seus projetos. Exatamente. E daí, depois disso também, a nossa viagem também não vai acabar aqui no Caminho de Santiago. A ideia é depois ir para Portugal, Marrocos, Egito e boa parte da Ásia. Iniciaremos a Ásia pela Tailândia. Não tem um roteiro fechado. A gente... Essa é a nossa ideia, mas a gente vai se informando, enfim. Daqui a pouco, vê a melhor época para estar em determinado lugar. E, dependendo de dica de alguém, se alguém disser, ó, vai lá que é legal, a gente está indo e tudo isso aqui foi por água abaixo. E o que a gente gostaria com o nosso canal também, o nosso objetivo principal, é incentivar e mostrar que é possível viajar com baixo custo. A gente compartilha os nossos custos em cada viagem que a gente está fazendo e compartilha dicas de como fazer as coisas, às vezes, de graça ou gastando pouco. Dias e horários de museus e outros locais. Oportunidades de aproveitar as coisas sem gastar muito, né? Ou gastando nada. Porque, assim, não é milagre, não é... a gente não ganha na loteria, a gente já falou sobre isso. A gente fez sacrifícios, né, para estar aqui, a gente vive com as coisas de uma mochila, né? Exatamente. São escolhas e nem todo mundo gosta, claro, de um modelo de vida assim, mas é uma sugestão, ninguém é obrigado a fazer igual a gente. Mas o outro ponto que a gente gostaria também de motivar e mostrar que é possível é em relação à organização financeira. que se organizando financeiramente, não gastando todo o seu salário, como eu fiz durante muitos anos e ensinei a Karina no último ano a fazer... Ah, eu não fazia, eu era péssima. Investindo dinheiro que sobra e aplicando, estudando investimentos, se pode realizar esse sonho de viajar ao mundo... Ou qualquer outro... Ou qualquer outro projeto de vida que você tenha, sem ficar devendo para o banco, sem pagar juros para o banco. Usar os juros a seu favor, usufruindo os efeitos dos juros compostos, que são muito bons no decorrer dos anos. Obviamente isso não é da noite para o dia que se consegue. Exige disciplina e exige paciência para se esperar esse tempo dos juros compostos agirem. Então é isso. Nosso muito obrigado a todos. Compartilhe com seus amigos, com seu amigo desorganizado, aquele que não consegue fazer as coisas... Mostre esse vídeo para ele. Compartilhe a nossa história. Se a gente consegue, qualquer um consegue, tá? Exatamente. É isso. Muito obrigado. Gratidão. Obrigado.